A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de substituição de prisão para a advogada de Fernandinho Beiramar. Ela é suspeita de ligações com o traficante. O pedido para a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares já havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a advogada como peça fundamental na lavagem de dinheiro da organização criminosa e principal conselheira do traficante, Fernandinho Beiramar. Ao analisar o recurso apresentado ao STJ, a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, considerou a decisão do Tribunal Regional suficiente para a manutenção da prisão. A defesa chegou a alegar problemas de saúde da advogada para reforçar o pedido, mas a presidente justificou que as medidas alternativas pleiteadas não seriam suficientes para neutralizar as ações criminosas do grupo e destacou ainda que os problemas de saúde apresentados não foram examinados pelo Tribunal de Origem, o que impede a análise na Corte Superior. O mérito do pedido feito no STJ será analisado pela sexta turma com a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro.